As experiências mais maravilhosas e mais traumáticas foram na água da minha vida. Então eu precisava discernir, me tornar autora da minha própria história. O que eu sinto quando eu estou na água é uma coisa tão maravilhosa, é uma troca, é uma felicidade tão grande que a minha realização pessoal independe do que as outras meninas estão fazendo. Eu sou o Mauro Galera e esse é o Vida das Negras. São quase 7 horas da manhã, estou chegando de bicicleta. Para gravar um esporte tem nada a ver com bicicleta, mas atleta que atleta, além de acordar cedo, anda de bike, passeou como velocidade. Tem que ser muito forrita, né, para acordar cedo, ainda vai de bicicleta para o treino. Ah, é a melhor coisa, já vai aquecendo, eu sei que eu não estou poluindo o mundo, não vou ter que procurar vaga para carro, então chego rápido, não pego trânsito, melhor coisa que tem. Bom dia, aliás. Bom dia, tudo bem. Já cheguei acelerado, culpa sua que fez o Vida de bicicleta. Vamos embora. Eu juro que eu não queria, eu queria vir de van, chegar lá, agora já vou chegar cansado, pelo menos você me deu uma desculpa. Cansado não, aquecido. Aquecido. É tudo a forma como você enxerga, né, já muda. Entendi, entendi. Então vamos que o seu treino tem horário, o seu técnico é bravo. Vamos lá. Isso estica toda a perna, né? É, eu criei uma rotina de aquecimento para a manhã e para a tarde. O da manhã eu coloquei alguns exercícios de yoga junto com aquecimento de ombro, que eu acho que tanto eu consigo ficar pronta para o treino na água, quanto eu controlo a questão da crise de pânico que eu já tive e tal. Sim. E a tarde eu faço uma ativação muscular mesmo. E quando eu implementei isso na minha rotina de treino, eu senti uma melhora muito grande, de tipo, já caí na água um pouco mais aquecida. E você meio que, eu sempre chego meia hora antes do treino, então eu já estou concentrada porque precisa fazer na água, né? Então... Você é educadora física, né? Você é formada em educação física. Então facilita bastante, né? Mas tudo assim, nada que eu decido fazer, algum exercício novo que eu quero fazer, eu passo com o físio, eu passo com o preparador. Porque assim, apesar de eu ser formada, quem está cuidando do meu macrociclo são eles. Sim. Mas geralmente tudo que eu proponho, eles acham bacana, assim. Então, essa rotina é meio que, é uma coisa que me deixa pronta porque eu vou fazer logo mais. Saber o que você tem que fazer, você tem que cair na água e nadar, né? Pois é. Não tem muita escolha. É, mas é uma prova de 400 medley, não tem como eu cair na água e sair rodando o braço igual uma louca, senão não termina a prova. Não chega, né? É, tem todo um jeito de nadar. É muito longo o 400? É uma prova longa e é uma prova... Mais rápida ao mesmo tempo, né? É, mas é de desgaste porque você, a cada 100 metros, você muda completamente o grupo muscular que você estava usando. Então, ele requer resistência, ele requer flexibilidade técnica para você adaptar e, principalmente, a questão da transição, de você sair de um estilo e encaixar o outro muito rápido. Eu posso falar que é a prova mais difícil da natação, por ser a mais completa? Sem dúvida. Tanto que o Michael Phelps, quando ele parou, que voltou a nadar, ele falou que não, ele ia voltar, mas essa prova ele não ia nadar de jeito nenhum, né? Você esperava bater o seu próprio recorde no Pan, em 2015? Ó, eu trabalhei para isso e estava esperando por isso por longos 11 anos, assim. Mas, quando você quer muito alguma coisa, você fica sempre naquela expectativa, será que vai ser hoje, será que vai ser hoje? Fica se cobrando, né? Nessa vez que eu baixei do 4,40, foi a única vez que eu não fiquei pensando, eu simplesmente me entreguei para fazer aquilo que eu amo fazer e eu acho que deu certo certamente por isso. É, assim, lógico que quando a gente nada, tem sete meninas do seu lado, você quer ganhar, você quer chegar na frente, é isso que te move. Mas o que eu sinto quando eu estou na água é uma coisa tão maravilhosa, é uma troca, é uma felicidade tão grande que a minha realização pessoal independe do que as outras meninas estão fazendo. Então, o quarto lugar, oitavo ou último, primeiro, para mim, não faz diferença nenhuma. É óbvio que eu gosto de ganhar, gosto de ganhar medalha. Mas o meu lema, assim, desde pequenininha, eu sempre tentei ser a melhor Joana que eu poderia ser. Com o tempo, quando eu fui ficando, me tornando uma pessoa pública, eu comecei a misturar um pouco isso e eu queria surpreender as expectativas dos outros. Então, eu queria ser a melhor Joana para os outros. Então, assim, a coisa foi perdendo sentido para mim. Quando eu compreendi que é para mim que eu tinha que fazer, eu voltei a nadar igual a Joana quando começou, muito mais feliz e, consequentemente, as coisas foram acontecendo. Qual que é o seu objetivo hoje, pensando em Olimpíada? Você pretende chegar na Olimpíada e... Então, eu quero subir no bloco, fazer, colocar todo esse trabalho que eu estou colocando para dentro, para fora, tocar no placar e ter a certeza que eu fiz tudo o que eu poderia fazer. O que isso vai ser, eu não sei, porque... Primeiro, oitavo, o último... Não sei, e não tem como falar, porque eu faço tudo certo dentro da regra e tal, mas eu não sei o que as outras meninas estão fazendo, o nível de treino delas. E eu não posso colocar a minha felicidade dependente de um número de colocação. Eu sei que tem atletas que se movem através disso, eu acho que isso é pessoal, cada um, né? Tem gente que gosta de ganhar, tem gente que gosta de medalhar e eu respeito isso, porque eu acho que motivação é uma coisa pessoal, não tem como você medir. Mas a minha motivação não vai por aí. Vai muito do que eu consigo fazer, das minhas sensações, assim, de felicidade, de suportar a dor. E isso eu cuido da minha raiva. Agora a última parte é um minutinho, ou o tempo que você precisar, fecha o olho, e aí você inspira por três segundos e expira por cinco segundos, pensando o que você quer para o próximo minuto, ou para o seu dia, ou para o seu treino. O que você achou nessa situação? Uma mini meditaçãozinha mesmo. Três segundos de inspiração, cinco segundos de inspiração. Deu certinho, minuto, eu não estava com o olho aberto a cada dez segundos vendo se o tempo passou, não. Imagina. Se eu puder treino, assim, eu comecei a fazer isso com a minha psicóloga. No começo era para trabalhar a questão de controle de crise de pânico e tal, que eu comecei a ter, e depois a gente começou a implementar isso na rotina. Eu faço todos os dias de manhã antes de cair na água. E nas competições, assim, se eu estou um pouco mais ansiosa, esse três, cinco me acalma. Mas eu tenho que saber, por exemplo, de ficar no nível ótimo, eu não posso me acalmar demais. Se não, entra dormindo na água, aí não dá certo. Então não tem como você começar do nada a fazer isso, tem que ser um treino. É um processo. Mas isso, assim, me fez muito bem, assim, é uma coisa que eu vou levar, parou de nadar e eu vou continuar fazendo a minha respiraçãozinha, mas não. Você é uma atleta que preza muito por esse negócio do seu autoconhecimento, você tem buscado isso até por todas as coisas que você já passou. Isso ajuda na prática esportiva, de modo geral? Sim, principalmente porque as experiências mais maravilhosas e mais traumáticas foram na água da minha vida. Então eu precisava discernir, me tornar autora da minha própria história. Porque às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai se tornando literalmente vítima de tudo. A vida vai levando a gente e é você que comanda ela. Então esse autoconhecimento de, assim, a natação vai ser sua aliada ou não. Perceber que para quem tem depressão, exercício físico é remédio, porque produz prazer e tal. Então o mesmo local que tinha trazido a pior experiência da minha vida podia ser a minha salvação também. Então eu comecei a organizar tudo isso. É lógico que eu não tenho controle de tudo sempre, né? Tem vezes que eu tenho crise, que eu fico triste e tal. Mas de uma forma geral eu aprendi a lidar comigo mesma. A Joana já está na água e eu vou dar uma segurada. Combinei com o André, com o técnico dela, que eu vou fazer os 200 medley contra a Joana. A chance de eu acabar no hospital morto, descansado, é enorme. Então, enquanto ela treina, fica cansado, eu dou uma segurada. E depois 200 metros medley contra a Joana Maranhão. É quando o tempo sacode a cabeleira, a dança toda vermelha. O final do seu treino, a hora do desafio mais importante da sua carreira. É agora. Pensei em 200 medley. Pode ser, mas não sei. Mas você ainda não está confiando em mim nos 200 medley. Não, é porque é complicado, não é difícil. Não, eu acredito, eu acredito. A piscina está dando hoje 25 metros. O senhor é 25. Então, 100 medley seria... 25 metros de cada estilo. A ordem é vai de... Borboleta. Borboleta. De cara, a primeira. Que é que cansa mais. Exatamente, vai para começar vendo quem é que aguenta. Ah, tá. Vai de borboleta, volta de costas, aí volta de boinha descansando. Não, aí vai de peito. Aí vai de peito e volta no livre. Não, aí vai de peito e volta no livre. E ele vinha fazer 400. Tá tudo bem aí? Peraí. Cadê o negócio? Achei o negócio. Então, falta mais trezentos pra dar quatro centímetros. Eu já vou. Vai no que eu já. Eu tentei fazer a virada, mas eu não sei fazer a virada. Aí eu engolho um pouquinho de água. Aí piora. Aí bagunçou toda a minha estratégia. Estratégia. Foi isso então? Se eu não tivesse tomado tanta água... Ia estar junto. Nossa. Teria dado super certo. Aí bagunçou tudo. Eu comecei a tentar respirar embaixo d'água e soltar fora. Deu errado. Aí eu tomei mais água. Menina, que negócio cansativo esse do medley, viu? Não é? Não curtia muito não. Vou falar a verdade. E olha que esse foi o treino mais tranquilo da semana toda. Nossa. Esse é um treino que chama de treino regenerativo, que é pra relaxar e amanhã começa forte de novo. Eu relaxei, relaxei bastante. Eu vi. Você viu que pra natação não leva muito jeito. Não, melhor ficar sendo jornalista mesmo. É, deixa só bater no papo e tal. Joana, uma coisa que me chamou muita atenção no PAN, vários atletas brasileiros são do exército também. E aí eles subiram no pódio, na continência e tal. Você não fez. E você era atleta do exército na época. Por quê? Então, eu acho que em momento nenhum eles obrigaram a gente a fazer. Sim, é, todos os atletas deixaram isso bem claro. É uma coisa natural. Tipo, ah, eu me senti à vontade para fazer. Exatamente. Só que o momento político que o Brasil está passando, infelizmente, a polarização está fazendo com o que as pessoas acham que, assim, quem presta continência é porque é a favor de impeachment, é a favor de uma intervenção militar, é admirador de Bolsonaro. E eu sou totalmente contrária a tudo isso. Eu, inclusive, a experiência que eu tive nas Forças Armadas, eu desconstruí uma imagem dessa coisa petrificada, robotizada que eles têm. É muito melhor, só que só estando lá dentro mesmo, para você entender por que tem tantas regras e tal. Mas as pessoas não são nada daquilo. E as pessoas que estão lá dentro, tem muitas pessoas que têm pensamentos de esquerda, pensamentos de direita, e eles convivem bem com tudo isso, eles sabem os erros que as Forças Armadas cometeram contra a democracia há muitos anos atrás. Só que nesse momento político, as pessoas estão completamente cegas, estão raivosas. Eu não queria que as pessoas usassem a minha imagem emprestando continência, como se eu tivesse... Até porque pegaram fotos, fizeram memes, assim, pelo vídeo que eu fiz antes, né, do PAN, falando que eu era contra a redução da maioridade penal, aí fizeram uns memes falando assim, enquanto o Joana Maranhão fica feliz com o seu bronze, os atletas militares comemoram ouro. Aí tem atleta pensando que não tem nada a ver, então, assim, eu não quero fazer parte disso. Bom dia, hoje eu acordei para trabalhar, para treinar, porque o pan-americano está chegando aí, eu estou indo representar o Brasil pela quarta vez. Mas eu não consigo simplesmente dissociar a representatividade que tem eu estar vestindo a camisa e a bandeira do Brasil num evento da Pan-América e a política do meu país. Eu acho que são coisas que são entrelaçadas. Já que você falou do vídeo que você postou antes do PAN, você é uma pessoa que não foge da raia. Você deixa o seu posicionamento bem claro, você usa as suas redes sociais para isso. Eu fiz o vídeo porque eu estou feio da vida, que eu estou cansada desse congresso e eu queria deixar isso claro. Externar isso de alguma forma. Algumas vezes já tentaram trabalhar comigo, assessor de imprensa e tal, mas não deu muito certo porque tem uma poda muito grande, né? Do que você pode e do que você não pode falar. Você é aquele atleta que só fala de natação e salada e alimentação saudável e treino e foco. Eu não sou atleta 24 horas por dia, eu sou uma pessoa disciplinada, mas eu vivo outras coisas. Eu sou uma pessoa que lê sobre política, lê sobre filosofia, então eu não quero estar fechada, ter que falar só por isso para arranjar um patrocínio ou ter imagem de boa moça. Eu acho isso muito plástico, muito falso. Agora você não usa só as suas redes sociais, só para xingar muito no Twitter, só para falar de política. Eu tenho que confessar, eu te stalkeei um pouquinho no Snapchat. Tá gostoso, filha? Filho, tá tão gostoso que você nem olha para sua mãe? Snack de salsa? Snapchat é uma terapia para mim, eu acho que dá para falar de tudo, assim. De vez em quando chega gente que fala assim, ah, eu tô do saco cheio do que você fica falando, não sei o que, de política, eu vou te bloquear. E bloqueio, eu digo, ótimo, então. É, uma escolha de cada um, você vê o que você quer. É, e aí, eu literalmente sou aquilo que as pessoas veem no Snapchat. Vem amor, vem, 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 vem. E de malia, eita, e pô, tomou o pau, iuuhuuu, vem, 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 vem. E a coleira nova do seu cachorro que comeu, se adaptou à coleira, porque é só stalker mesmo. Vasari, ela sempre come coleira, é a forma dela, que ela detesta sair. Então a forma dela dizer, mãe, eu não quero sair, é comendo coleira. E você se referiu aí como mãe, ah, mãe, não quer dizer, você é mãe de cachorro, assumida. Sou mãe, mãe completamente, eu converso com eles, eles respondem, eu mesma respondo por eles, mas é uma conversa. Não deixa de ser. Exatamente, e eu falo com todo bicho na rua, tem vezes, por exemplo, se entra uma barata na minha casa, eu falo assim, você não mora aqui, sai daqui, eu não quero matar você. Se você não sair daqui, vai ter alguém que vai matar você, sai por favor, e ela sai, por incrível que pareça. Eu ia perguntar agora, mas funciona, se não eu vou tentar começar a usar. Tem uma formiginha chata em casa, fala onde? Formiga, e assim, pernilongo também. Aí eu até falo, ó, eu não quero ter que colocar spray que vai matar você. Você não mora aqui, sai daqui. Eles saem, gente, falando sério. Bora pro nosso almoço, pegar as bicicletas. Vamos pegar a bike e pedalar um pouco mais. Agora que eu te trouxe um restaurante vegetariano indiano, você pode me contar como que é esse flerte com vegetarianismo aí? Então, eu comecei vendo documentário, né? E aí eu comecei a pensar, eu não fazia ideia do gasto de água, que eu pensava que era somente pelo sofrimento dos animais e eu tentava me distanciar disso, né? Apesar de gostar muito de animal, saber que eles sofrem pra que a gente se alimente, eu preferia me distanciar um pouco dessa realidade. E aí quando eu comecei a ver os documentários e comecei a compreender que é uma coisa sistemática, assim, uma coisa mercadológica da gente acreditar que a proteína animal é a única forma de você manter massa magra, o que não tem como se nutrir com proteína vegetal, eu comecei a ver que tem muitos mitos aí que poderiam ser quebrados. Não é do nosso interesse ficar lembrando histórias traumáticas, mas como foi pra você ter uma lei que foi apelidada a Lei Joana Maranhão de pedofilia? O que isso significa pra você? Eu acho que as coisas foram tomando sentido ao longo dos anos, assim. Durante muito tempo eu menti pra mim mesma, não tá acontecendo aquilo, e aí depois você vê que você tem que encarar e você passa todo aquele processo de revolta e de raiva e de negação e de reviver o trauma. Mas mesmo quando eu tava emergindo desse tsunami, eu não conseguia entender, eu falava o que eu fiz pra merecer passar por isso. E aí eu trouxe isso a público sem ter a menor ideia de que ia tomar essa proporção inteira, e em 2009 surgiu esse projeto de lei. E junto com tantas outras coisas boas, pessoas que falam pra mim, ah, graças a sua lei eu pude denunciar, porque é completamente normal que a vítima se calhe por muitos anos. Então, assim, talvez eu tenha passado por tudo isso no meu ambiente de trabalho por um propósito maior. Então, hoje compreendo porque que tudo aconteceu, aceito como tudo aconteceu e convivo bem com isso. A lei é um passo super importante, mas é um passo mínimo, assim. Tem outras coisas que precisam ser feitas, né? Muitas outras coisas precisam ser feitas, a gente não pode de maneira alguma pensar, ah, tem uma lei, tá tudo bem. Agora, beleza. Até porque... O importante seria não acontecer nenhum tipo de abuso. Exato, exato. Nem com criança, nem com adulto, com ninguém. Exatamente. Mas quando você fala de pedofilia, você tem que olhar em várias áreas. Criança tá em todo lugar, criança tá em igreja, criança tá em escola. Então, são muitos paradigmas a serem quebrados. E tem que se verbalizar, tem que se falar sobre isso. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Você fala muita coisa de, ah, em 2017 eu vou cortar o peixe, em 2017 eu vou voltar com a ONU. Você vai parar de nadar em 2017? Vou, gente. Você vê que eu nem sei. Eu falo, aí depois eu acabo voltando. Mas os planos são esses, né? O plano é casar e morar em BH com o Lu e aí, tipo, em Belo Horizonte não tem mercado de natação pra mim. E eu acho que chega o momento de viver outras coisas, né? O plano A é esse. O plano A é ir tirando a natação de alto rendimento. Não é tirar a natação porque isso é impossível, eu preciso dela pra viver. Mas tirar esse componente do alto rendimento e vivendo outras coisas, outros projetos, assim. Não vai ser um fim de carreira, ah, porque eu tô de saco cheio, porque eu não aguento mais nadar. Simplesmente porque eu acho que com 29 anos chega o momento de viver outras coisas, outras experiências. Ser mãe, enfim. Fazer um mestrado, quem sabe. Você já pensou em carreira política? Você é boa de discurso. Você é politizado. Você gosta de falar sobre o assunto. Já pensei, já falaram comigo sobre isso, mas eu acho que o sistema ele é tão sujo que você se manter com a mesma energia daquilo que você se propôs a fazer de início é muito difícil. Eu diria praticamente impossível. São pouquíssimos que você encontra. E eu acho que o sistema ou ele vai me expelir ou eu vou, sei lá... Vai surtar ali naquele meio. Vai surtar, então assim, não vai ser interessante pra mim. Eu prefiro, até falam comigo da ONG, ah, porque você não dá passos maiores com sua ONG. Eu não quero que ninguém receba pra trabalhar na ONG. Eu exijo, assim, que o trabalho seja voluntário. Então eu prefiro que a gente vá dando pequenos passos, assim, pequenas gotinhas de educação sexual nesse combate do que a coisa se transformar num instituto ou numa coisa muito grande e eu perder controle. Então eu prefiro que fique pequenininho, assim. A minha intenção não é que a coisa cresça, é simplesmente que a coisa atinja pessoas, ainda que seja uma ou duas. Tem coisas na vida que a gente faz não buscando dinheiro, né? Exato. E até seria injusto eu usar a minha própria história pra querer lucrar, né? Aprendi muita coisa com você hoje, viu? Aprendeu muita coisa comigo? É, a primeira delas é que 400, né? De nunca mais. Isso aí é um aprendizado. Até eu já falei isso pra mim algumas vezes. E a segunda é que dinheiro não é tudo nessa vida. Eu tenho que fazer as coisas que deixam a gente mais feliz. Dinheiro, ele faz com que você perca o valor das coisas, entendeu? Você perde a noção, você não sabe até os relacionamentos humanos que você tem, se é por uma coisa monetária ou se é por sentimento. Então, eu não tenho a pretensão. Eu quero ter uma vida equilibrada, que eu possa dar uma boa condição pros meus filhos, ter uma boa condição. Mas eu quero ter que lutar pra conquistar as coisas, entendeu? E quando você é muito rico, você não tem mais isso, né? Ou então você começa a ir pra um patamar da fidelidade. Perde a noção das coisas, né? Ah, vou comprar um vinho de 50 mil reais. Exato. Mas tudo bem, porque eu tenho muito dinheiro, é suave. E o casamento, quando quer, já tem idade? E a 15 de outubro tá martelado, já falei com o padre até hoje, agora o Luciano não me escapa, mate. Não, fechado, já vou colocar na minha agenda. 15 de outubro vai ser em São Paulo, vai ser em Jogarra. Sim, vai ser em Recife. Ótimo, adoro Recife, tem um motivo pra ir. Vai ser ótimo. Pronto, você vai tá lá. Você viu que eu sou o cara de Palmeiras, eu me convidei. Já se convidou pro casamento. 15 de outubro estarei lá. E vai ser uma festa maravilhosa, eu vou tá linda, eu já provei o vestido de noiva, tá maravilhosa. Luana, muito obrigado pelo nosso dia, um brand, nossa incrível amizade que nasceu. Vai até pro casamento. Você é muito boa de conversar, Luana. Você é muito bom mesmo, adorei, adorei o nosso dia. Que bom. Vou deixar você comer em paz, que você está morrendo de palmeira, eu também estou. Isso é só a entrada. É isso. Tem mais cinco pratos depois. E semana que vem tem muito mais vida de atleta. Infelizmente já não tem Joana Maranhão, a participação dela acaba por aqui, mas eu tô de volta. Tchau. Ronald Rios comenta as últimas notícias em A Semana. Próxima sexta, 10h30 da noite. Assista agora, Cidade Ocupada. Próxima sexta, 10h30 da noite. Próxima sexta, 10h30 da noite.